Hoje eu vou ensinar pra vocês como chocar o ovo do Ender Dragon no Minecraft de PS4 Sem usar nenhum mod, tá galera? Então bora lá Primeiro a gente vai pegar o ovo Pode ver que ele não tem aqui na parte de itens Como é que a gente vai fazer pra pegar o ovo? A gente vai vir aqui, ó Vamos lá, vamos pegar esse item Somado Estrutura, portal, final Pegar isso, vamos pegar também Olho de Ender Então a gente vai fazer um portal dessa maneira Usando esses itens aqui, galera Olha aqui, ó Funciona pra PS3, já testei Funciona pro Xbox Funciona até pro Minecraft de celular, galera Não importa, beleza? Então vamos entrar no portal E agora você vai ter que matar um dragão, galera Você vai ter que matar esse dragão, né? Então, pegar uma espada Agora eu vou destruir Destruir esses 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 Negócios aqui, né? Quebrar isso aqui, ó Ó Quebrar tudo Só pra não regenerar, tá? A vida do dragão Porque senão a vida dele vai tá regenerando Beleza, pessoal? Quebrar tudo Eu sou meio noob nos comandos Mas tô pegando o jeito, tá, galera? Olha lá, agora a gente vai matar o dragão Uma dica mais rápida pra matar o dragão É você utilizar uma cama, tá, pessoal? Então você vai explodir a cama Tá vendo como a vida do dragão vai tá diminuindo? Então você vai ter que utilizar esse sistema de cama Pra ser mais rápido, beleza? Então posiciono as camas E assim que o dragão chegar Você dá o clique no botão esquerdo, beleza? Olha aí, olha Olha como a vida do dragão já baixou, tá ligado? Muito rápido Aí você finaliza com a espada, tá, galera? Aqui É bem complicado pra tá matando esse dragão No modo No modo No modo sobrevivência, né? Mas no criativo Criativo é de boa, né? Criativo Criativo é suave, né? Jogar perto aqui da Dessa base, né? Se você colocar no No modo Pacífico O dragão nunca vai voltar pro meio, beleza? Ó, peraí que Com a espada o processo é meio lento, né? Aí, ó Deu certo Então matamos o dragão, né? Aí, ele tá meio bugado Mas vai já desbugar, galera Então a gente conseguiu matar o dragão Se eu só apagar esse Esse incêndio aqui, né? Porque senão não vai dar muito certo, tá, galera? Apagar isso aqui, ó Mas aqui, ó Cadê o dragão? Aí, ó Só dá um hit Então, consegui matar o dragão, galera Segui, ó Ah, não, consegui, não Agora sim, ó Consegui matar o dragão Então quando ele morrer, ó Vai dropar o ovo dele, tá, pessoal? Dropar o ovo dele, beleza? Pronto Você não entra nesse portal agora Senão você vai perder o seu ovo Como é que você vai fazer pra pegar o ovo? Você vai pegar Você vai pegar Pistão E vai pegar um bloco qualquer Só não pode ser areia Ou ter esse Ou ter só esse Essa Essa paradinha aqui Que é o bloco de Cascalho, né? Porque esses blocos aqui Tanto areia quanto cascalho Eles têm esse Essa queda, né? Eles acabam tendo uma gravidade Então não pode ser Esse bloco Pega qualquer outro bloco Beleza, pessoal? A terra mesmo Você vai fazer uma base, né? Aqui ao redor do ovo Tipo uma cruz, assim Você vai fazer E agora você vai fechar Isso aqui, ó Vamos lá Com todo cuidado Pra não perder o ovo, beleza? Então você vai fazer Uma base aqui no ovo Ao redor dele Vamos lá Então agora a gente vai usar o pistão E vamos pegar um Um negócio aqui Pra ativar isso aqui, né? Mas vai isso aqui mesmo Então tranquilo Aqui, ó Dropei o ovo, tá vendo? Consegui aqui o ovo de dragão Agora você já pode entrar No portal, galera Ó, não sei se vai perder os itens Mas acho que não, né? É, não perdeu não Então agora vamos fazer a base, né? Pra fazer o ovo chocar, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ahn... Você vai pegar O bloco de obsidian E bloco de vidro, né? Vou pegar aqui o bloco de vidro E agora a gente vai fazer Uma base Do tamanho que vocês quiserem Tá, pessoal? Vou fazer aqui Então Vamos fazer uma base Ahn... Ahn... No mínimo aí Dos... Dos quatro blocos de largura Acho que já é suficiente Então você vai fazer uma base, ó Desse estilo aqui Aqui Agora você vai Fazer a parede Usando O bloco de vidro Que é pra você acompanhar Todo... Né? Todo o processo De chocar do ovo Então Vamos lá fazer A base Aqui ao redor Como eu falei Funciona pra qualquer versão do jogo Não tem problema nenhum, tá, galera? E não precisa usar mod Não precisa usar Nada, tá, galera? Ó Vocês viram que é É bem simples, tá, galera? Não tem nenhum segredo Pra você tá pegando É... Pra você chocar o ovo, tá, galera? Vamos lá Tranquilo Ó Beleza Tá quase feita Tá quase terminando Vamos fazer um teto também Pro dragão Não sair voando, né? Afinal Você vai querer tá domando Esse dragão, tá, galera? Sim, tem como domar o dragão Eu vou ensinar também Como é que você faz pra domar, né, galera? Aqui Pronto Agora vamos fazer um telhadinho Falta um telhado um pouco alto, né? Senão o dragão Ele vai ficar morrendo aí Sufocado, galera Então faz um telhadinho Que dê pra, né? Pro dragão tá pelo menos aí Entrando aqui dentro Tá, galera? Aqui Tá quase lá Então Agora Depois que você fez tudo Você vai entrar aqui dentro Vai posicionar esse ovo Aqui no meio, né? Pronto Agora Vamos sair ele aqui de dentro E agora É só você esperar 30 noites Aí No modo sobrevivência E já vai tá dando certo Lembrando Assim que o dragão Spawnar aqui dentro Você vai pegar uma carne, né? Você vai pegar um pouco de carne Vai clicar com o botão direito Né? Botão esquerdo É... Nele Aí vai sair um coraçãozinho E pronto Você conseguiu chocar um ovo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva E é isso, pessoal Vou ficando por aqui E até Próxima Fui!